Nesse vídeo a gente vai abordar o seguinte assunto Como fazer a leitura de uma variável pelo RS485 que venha no formato .flutuante Para isso o que a gente colocou aqui? A gente colocou uma HM para fazer um teste um CLP e um amperímetro da marca Chrome porque a Chrome faz essa leitura de variável em ponto flutuante A Chrome é um fabricante de medidores ela é bem comum no mercado tem uma série de dispositivos para ler corrente fator de potência e tensão mas isso não é o foco e a característica deles é justamente a leitura em ponto flutuante então assim, vamos usar ele como teste o que isso quer dizer? bom, vamos lá primeiro, já que a gente vai fazer a leitura o que a gente precisa descobrir? parâmetros do dispositivo então precisa de manual vamos lá, baixamos o manual aqui manual de comunicação está dizendo aqui que a família e Chrome trabalha com uma configuração fixa 9600 bounds 8N1 a palavra 8 bits sem paridade 1 stop bit diz que eu posso configurá-lo no ID de 1 a 247 fala alguma coisa de leitura especial de configuração quando não me desinteressa diz quais são as funções de modbus que ele suporta a função 3 que é root raster a função 4 que é input raster isso aqui é só para leitura isso aqui eu posso fazer leitura e posso fazer atualização as vezes e aqui uma o multiraster ou seja, acesso a vários endereços de uma vez só no mesmo no mesmo na mesma resposta de comunicação aqui ele me dá os endereços está dizendo que no caso do amperímetro o endereço para mim fazer leitura da configuração ele fala aqui que é um root raster que é uma função de código 3 mas ele está usando o endereço 4 só prestar atenção nisso tá mas ele me dá os endereços aqui ele está dizendo aqui que é em algum lugar aí que eu não lembro onde está que esse endereço é para fazer leitura da das configurações do do dispositivo e algumas outras coisas mais mas isso também não é o endereço que a gente vai procurar aí ele coloca aqui para baixo deixa eu ver aqui os registros de entrada leitura no caso ele me diz aqui que eu uso a função 4 o endereço 3 e para o amperímetro que é o que a gente vai colocar lá é o endereço 23 e 24 beleza a gente vai lá monta tudo a comunicação vou montar aqui só para ver por cima aí eu peguei e configurei montei liguei o cabo liguei aqui o D mais liguei o D mais D menos o D menos coloquei aqui o transformador isso aqui eu não sei se eu falei mas assim é o seguinte esse amperímetro é com um alicate amperímetro você liga aqui a alimentação normal aqui são só as complicações aí você liga esse transformador aqui passa o fio pelo meio quando você passa o fio pelo meio ele gera um campo e ele interpreta esse campo e diz qual que é o valor de corrente aí eu liguei tudo bonitinho montei ali aí eu peguei e fiz o seguinte montei aqui na minha a minha HM fiz direto não fiz nada dei sorte aí configurei que eu vou falar depois como é feito as configuração vou ler vou ler e começa a vir esse negócio esquisito aqui tá mas quanto é que tá lá bom coloquei ele aqui bom a minha leitura aqui tem um perímetro ligado aqui ó tá dando 0.224 tá vindo esse valor aqui que eu não entendo o que que é o que que é mas tá certo mesmo bom vamos ver vou desligar só pra gente ver que isso aqui tá online tá por que que vem isso daqui beleza por que que vem isso daqui é ele vem isso daqui porque vamos falar o conceito primeiro de como é uma variável ponto flutuante uma variável ponto flutuante a gente tem o seguinte a gente tem o seguinte é uma variável um ponto flutuante uma variável de 32 bits então qualquer coisa que eu colocar lá ele vai sempre mandar dois é duas o olhos pra mim 32 bits e ele tem uma composição aqui o primeiro aqui é o sinal se é positivo ou negativo certo aí ele tem aqui uma segunda parte que é do bit não sei daqui pra lá são esses bits aqui que são do final tá porque na verdade conta aqui de 0 até 31 é determina o expoente quando eu seto o primeiro bit aqui ele vai me dizer se é um expoente positivo ou negativo porque que ele faz isso porque na verdade pro em eletrônica não existe vírgula nem número negativo nada disso é tudo 0 em 1 então as variáveis elas é tem que adotar algum padrão e o padrão do float adotado foi esse e a partir desse padrão do float você faz uma conversão pra saber qual que é o valor então mais assim e aqui então aqui é o expoente e aqui é uma variável que multiplica como funciona aqui vamos colocar por exemplo vamos sentar aqui aqui é o número 2 porque porque ele me diz aqui que essa variável intermediária que é a notícia vezes o expoente se não tiver nenhum sinal significa o número 2 mas quando eu vou ler 2 qual o valor que vai aparecer na minha linha de comunicação vai aparecer 30 e uma variável 32 bits 12 words e vai aparecer o endereço 4000 na primeira word e 00 na outra e se eu quiser ler outro número vamos setar aqui aqui ele vai me dizer que a minha mantiça que é o valor que multiplica é 1,5 então como que eu vou saber o valor 1,5 vezes o expoente que no caso é 2 2 elevado ao primeiro 2 1,5 vezes 2 vai dar 3 3 positivo que é 40,40,000 e se for um valor negativo que é esse primeiro cara aqui ele vai representar menos 3 mas o valor de leitura é C0,40,000 ou seja uns valores que a gente não consegue identificar porque é assim float é desse jeito mesmo por isso quando a gente coloca lá IHM para ler ela da aquele aquele nome estranho aqui ó certo? tá beleza mas aí nem é esse ponto no início primeiro vamos supor que eu estou tentando fazer comunicação e não acho os endereços isso aqui é um negócio meio chato que a gente vai falar agora que é uma parte muito teórica mas se você entender a parte teórica você vai conseguir fazer comunicação com qualquer dispositivo tá? porque isso foi um amigo meu que pediu para que eu explicasse justamente porque ele estava com dificuldade de interpretar esse sinal então tá primeiro vamos ver o endereço o que que é aqui ó isso aqui é um scanner tá? Modbus bem comum também o modscan modscan pra que que a gente usa isso? pra verificar se os endereços estão corretos tá? porque ele está me dizendo aqui ó que o endereço é o 23 e 24 mas as vezes eu tenho aqui problemas de offset ou então que nem aquele que ele está dizendo que é 3 mas as vezes a função é 4 que é que nem aqui é o que está acontecendo nesse e não vai então tá vamos ver o que que ele está respondendo aqui então eu vou vir aqui eu tenho um conversor tá? é rs485 ligado no meu micro por isso que a gente consegue fazer as configurações eu venho aqui aqui em conexão ele me diz lá aqui no manual começo é chato tá? não se preocupem que eu tenho lá de padrão 9600 8 bits sem paridade no stop bit 9600 8 bits sem paridade em stop bit aqui no meu pc a minha o meu conversor rs485 tá na com 2 beleza aí ele me deu dois endereços lá vou parar aqui primeiro ele me deu dois endereços me deu que eu posso fazer uma leitura do que está aparecendo no display e depois ele me diz lá embaixo que o endereço 23 e 24 onde eu vou fazer a leitura do que está aparecendo no display o endereço o endereço inicial é 3 mas ele coloca que a função é 4 a gente tem que prestar atenção nisso tá? porque como ele é invertido a leitura foi funcionar de um jeito na IHM e de outro no CLP beleza então tá primeiro eu vou ler ali o código que ele falou que era do endereço 2 ele falou que eu podia usar a função 4 ele falou que eu podia usar a função 4 3 só que o endereço é 4 tá então vamos lá aqui ó se eu usar o código 4 que a gente está falando lá aqui ó eu vou ter um problema mas vamos colocar aqui 4 ó o ID do meu dispositivo é o 7 eu que citei aqui tá? eu estou lendo o endereço 3 como são dois registros tá? eu vou ler aqui duas o comprimento da minha formação aqui são de dois 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 vou ligar o que que ele respondeu? o que ele me diz aqui? vamos parar pra ver aqui entra um conceito de comunicação tá? de protocolo notibus quando a gente está fazendo uma função 3 ou 4 que é uma função de leitura o que que a gente envia? a gente envia primeiro o ID o código da função o endereço inicial o número de word bytes que a gente vai querer ler que são 6 e os dois CRCs qual a resposta que é importante pra gente? ele vai responder o endereço o código da função o número de bytes que ele vai dar resposta se no caso esse aqui respondeu devolveu 12 né? que 100 em hexadecimal é 12 em decimal ele manda aqui o endereço 2 e 100 que era o primeiro endereço aqui ó 2 e 100 depois o o 201, 202, 203, 204, 205 que são 6 aqui no final e manda 2 CRCs então a gente precisa de algo parecido com isso aqui no modscan ele está dizendo o seguinte ó eu mandei pro id7 a função 4 eu pedi de leitura 2 words e mandei o CRC aqui ó e ele está me respondendo dessa maneira mas ele está me devolvendo 7, 84 84 é código de erro apesar de eu estar mandando do jeito que está escrito no manual aqui no endereço 4 no endereço 4 por isso que a gente precisa do scanner porque que está acontecendo isso? então a gente vai lá e muda já que a leitura eu posso ler sempre com 4 ou com 3 vou colocar aqui o 3 apesar de estar diferente do manual o que vai acontecer? ele começou a dar o retorno correto ele está me dizendo é que respondeu 7 tá? do id do id do escravo a função é 3 que ele mandou de resposta 4 bytes e os bytes são esses daqui e os dois CRCs ótimo então isso aqui está lendo só que tem uma diferença aqui ó o endereço que eu pra fazer essa leitura não é o início 4 é o início 3 tá? mas beleza e o outro lá aqui é o endereço 23 bom no endereço 23 a gente vai colocar aqui o endereço 23 aqui aqui ele tinha falado que o código aqui era o o 4 mas o endereço era 3 é esse endereço aqui tá? mas a função era o o endereço vamos tentar lá coloque o 4 o endereço 3 vamos ver se ele dá uma resposta válida ó ele me deu uma resposta válida o que eu coloquei aqui o que ele está me respondendo que aqui eu estou lendo do id 4 do id 7 a função que eu pedi de leitura foi a4 apesar de ele ter pedido a3 aqui no manual tá vendo? no manual ele pede aqui ó 3 é o primeiro início do o endereço de início aqui ó a função 4 mas beleza função 4 coloquei a função 4 ele me resolveu me devolveu a função que eu estou usando aí ele me devolveu aqui ó ele falou que mandou 4 bytes para mim de dados de leitura são na sequencia o 3e o 69 o 5e o 6b e 2 crcs essa aqui significa que é uma leitura correta é mas qual que é o número que eu estou lendo? estou lendo esse negócio esquisito aqui? é está lendo esse negócio esquisito aí por quê? porque o formato dessa instrução ela é em fluid então na verdade isso aqui significa que eu estou lendo esse número 0.227 se eu colocar esse número aqui ó bonitinho aqui naquele conversor vai dar muito trabalho a gente vai demorar muito aqui mas tem o endereço se alguém quiser ver vai dar exatamente o o valor que está dando aqui tá beleza mas isso aí pra mim não resolve eu não quero ler isso tudo bem então a gente vai ter que fazer o seguinte tá a gente vai ter que pegar aqui como fazer aqui na leitura então antes disso vamos fazer o seguinte ó então vamos configurar IHM beleza eu já sei qual é o endereço funciona tudo bonitinho eu vou fazer criei aqui um simulador um IHM uma DOP3 e vamos configurar a comunicação aqui ó comunicação toda vez que eu for ler um dispositivo genérico eu vou ter que usar esse protocolo aqui ó no caso da IHM aí eu vou escolher aqui um padrão se eu estiver trabalhando com com é endereço decimal não exo decimal 984RTU 6 dígitos a gente já viu isso em outros vídeos várias diversas vezes aí eu estou a interface RS485 para com 1 tá 485 8 bits 1 bit 1 de stop 9600 sem qualidade beleza vou pedir para fazer uma simulação online tá estou dizendo que a minha com 1 da IHM equivale ao com 2 do PC que é para ir direcionar o meu conversor aí ele vai ler o que? ele está lendo 3 e 68 tá mais ou menos como ele fica variando aqui tá porque tem muita precisão está vendo 3 e 68 e um uso muito estranho aqui ó pode ver que aqui ó o que ele está fazendo? ele só está invertido tá mas como que eu vou fazer isso aqui funcionar? eu vou fazer isso aqui funcionar da seguinte maneira primeiro eu sei que ele está lendo invertido então eu tenho que reposicionar esse treco aqui então o que eu vou fazer? vamos colocar no outro é que a gente já vai conseguir ler normal tá vendo? tá vendo? aqui eu estou conseguindo ler certinho porque que eu estou conseguindo ler certo? pelo seguinte como que eu vou ler né? faltou ver isso aqui bom aqui ó qual que é o endereço que eu vou colocar no programa aqui para fazer a leitura? como eu coloquei lá que eu quero ler o endereço 23 eu já tinha acertado a comunicação então aqui quando eu for configurar essa caixa de entrada eu vou ter que escolher aqui tá? uma função para o Word W4 ou W3 o manual diz aqui que essa leitura do endereço 23 é feita com a função 4 é feita com a função 4 mas o endereço aqui é 3 tá? é feita com a função 4 só a função 4 não funciona eu já testei então eu vou colocar a função 3 o endereço 0023 beleza então o endereço está certo aqui e eu disse aqui que é um double Word ou seja, ele vai ler duas words então ele vai me colocar aqui e pedir para ele fazer essa representação o endereço é decimal para eu comparar com o que está lendo aqui tá? então vai lá ele vai ler aquele que a gente viu tá? tá usando lá tá tem um outro tipo ele vai ler aqui e aí mas é como o endereço ele é um ponto blank eu tenho que fazer uma conversão então o que é que eu faço? eu criei uma outra caixa de texto só que eu determinei o seguinte o endereço é o mesmo só que aqui eu estou dizendo que a minha variável é um float isso aqui já é aqui eu já estou fazendo uma conversão quando eu coloquei aqui um float eu tenho que dizer aqui como eu tenho valores decimais eu tenho até 7 disto então eu coloquei 4 entere e 3 fracionais quando eu fiz isso é essa configuraçãozinha aqui aí eu vou conseguir ler deixa eu parar esse aí eu consegui ler mas o valor está estranho está vendo? como ele está oscilando muito é porque eu tenho que fazer um swap aqui está invertido mas está invertido na IHM porque na verdade na comunicação ele está mandando certo ele está mandando aqui ó exatamente como tem que ser primeiro o endereço mais significativo depois o menos significativo na comunicação só que aqui na IHM eu tenho que fazer uma leitura ao contrário vamos colocar no outro programa aqui ó aqui a gente tem o que? vamos abrir a gente tem o endereçamento direto aqui aqui eu fiz a mesma conversão para ponto flutuante igual está lá no outro e aqui eu tenho o que eu chamei de valor convertido porque o que eu fiz? como eu não consigo e fazer esse swap aqui dentro eu tive que criar uma macro uma macro que foi constante girando como que é a macro? está aqui em baixo eu peguei o endereço 0023 com a função 3 igual eu tinha feito na caixa aqui ó por sinal eu peguei o endereço que estava aqui está vendo? copiei e coloquei aqui transferir para o endereço 20 se você for lá depois no help ele vai explicar aqui o bmove quais são as características desse cara aqui mas se eu não me engano ele mostra aqui também peraí peraí aqui ele diz o que aqui pra mim? ele diz aqui que a primeira variável é o destino destino que a segunda variável é a fonte e aqui é o comprimento dois aí eu peguei e transferi tudo para o 20 só que eu quero inverter esse cara então o que é que eu fiz? eu coloquei no endereço 30 o valor que eu li na variável 21 no endereço 31 o valor que eu li na variável 20 ou seja eu inverti e aqui eu inverti e aqui eu estou lendo o endereço 30 mas o que que é aqui? aqui é exatamente a mesma coisa tem que ser um float tá? 4 dígitos 3 decimais só que eu estou lendo o endereço 30 o que que ele vai mostrar pra mim então aqui? aqui eu coloquei o que ele mostra o endereço 20 e o que ele mostra o endereço 30 só pra ver que está invertido o que ele vai mostrar pra mim? vai mostrar o valor que está lá que é aquele 3 e 69 só que ele está invertido em função da leitura aqui ó tá vendo? de novo que nem eu falei ele vem invertido ó 3 e 69 e 5 e b3 por exemplo aqui ó 3 e 69 ele jogou mais significativo pra direita e mais significativo pra esquerda normalmente é assim mesmo quando a gente está trabalhando dentro do CLP ou da IHN até dentro do supervisório aí esse valor fica maluco aí eu fiz o swap o que que eu fiz? eu peguei esses valores que eu estava lendo aqui no endereço 20 e 21 inverti pra colocar aqui aí ficou como? ficou dessa maneira aqui ó aí dessa maneira eu apontei pro endereço 30 que é o menos significativo depois o mais significativo e coloquei aqui aí ele está lendo o que? o 0228 o que que é esse 0228? é esse cara aqui ó ah por que que aqui dá um oscilado diferente desse? é o arredondamento aqui eu estou usando o arredondamento 3 caso ele deve estar usando o arredondamento aqui de 6 tá? mas é basicamente a mesma coisa se eu mudar o arredondamento aqui vai ficar igual mas está muito próximo mas está muito próximo no terceiro dígito se eu estivesse lendo uma corrente maior aí não ia dar nada ó pra ver que é a mesma coisa ó desliguei liguei certo? aí eu peguei e fiz o seguinte fiz uma carinha bonitinha mas é a mesma coisa que está lá só pra ficar com a cara dele e aqui eu fiz só um exemplo pra mostrar como que é realmente a variável float ela é estranha ó ponto 2 2 8 tá vendo? em hexadecimal ele já me coloca dessa maneira só que ele coloca o menos significativo e o mais significativo que é a maneira como a IHM tem que ler entendeu? então assim dessa maneira eu consegui fazer a leitura de uma variável float tá? vindo pela linha de comunicação dentro da IHM tem muita teoria? tem podia ser só isso aqui? podia mas significa o que? que quando você tivesse algum problema mais sério vamos supor que eu tenha que ler isso no CLP meu amigo se você não souber a teoria dentro do CLP você está frito porque não tem essas coisas aqui tudo facinho pra você então você tem que entender no próximo vídeo que eu vou dar um pause que está ficando longo eu vou mostrar como que a gente faz essa leitura no CLP aí você vai ver a importância da gente ter o conhecimento da base obrigado tchau 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 tchau